O Brasil tem muito medo de fazer reformas. Tem medo de mudar e piorar. Existe uma possibilidade real de se aprovar uma reforma tributária? A pressão será grande contra e a favor. Vai dar uma boa briga. Senador Confúcio Moura, muito obrigada pela sua presença. Um prazer receber o senhor do Salão Nobre. Senador, o senhor assumiu este ano a presidência da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Quais são os principais desafios para o Parlamento na área de infraestrutura? Olha, é uma comissão de muita abrangência e ela trabalha justamente as maiores necessidades do povo brasileiro. São as rodovias, a parte elétrica, o setor elétrico, gás e petróleo, telecomunicações, ferrovias, hidrovias. É muito abrangente essa comissão e ela é indispensável para o crescimento econômico do Brasil. Muito importante, principalmente no mundo do que o Brasil se insere hoje, nas exportações dos meios de transporte do centro-oeste brasileiro. que a gente verifica a dificuldade que tem hoje o transporte de grãos, de minerais, devido, basicamente, o trabalho de transporte ser por rodovias. E as nossas rodovias hoje, 66% delas hoje estão em estado crítico. 66% no Brasil inteiro. Na classificação feita pelo... São consideradas ruins ou péssimas, né, segundo o estudo do Ministério dos Transportes. Então, com isso, o Brasil perde competitividade de mercado, é difícil escoar. Então, isso puxa para baixo o crescimento nacional. Então, é uma comissão que ela não resolve, enfim, ela não é responsável por dinheiro, licitações, essas coisas. Mas ela é um instrumento muito importante de conhecimento e também de pressão política. Quando a gente faz uma audiência pública, a gente coloca sempre os dois lados, um para falar bem, outro para falar mal. Põe o governo para se defender e põe o setor produtivo para atacar. E as pessoas também para debater. Então, desse debate surge uma consciência da situação precária que vive a infraestrutura nacional. Nós, não é só assim, precária rodovia, mas o Brasil tem destacado muito também no setor elétrico, né. A nossa energia no Brasil cresceu muito as energias alternativas, como você vai no Nordeste hoje, para o Rio Grande do Norte, você anda para o estado do Rio Grande do Norte e você só vê a energia solar, né. É eólica, né. É eólica. Aqueles cataventos enormes, enfileirados, de subir de vista. E também nós já somos o quinto país do mundo em energia solar. Então, a gente tem avançado muito. E a nossa energia limpa das hidrelétricas também é muito importante. Então, a gente trabalha hoje também, além desse setor de rodovias, as ferrovias, que depois nós podemos avançar aí na conversa sobre elas, muito também no setor da interiorização das telecomunicações. Isso é muito importante, levar a internet para todos como direito fundamental. Até eu falo, eu brinco assim, que a gente poderia colocar na Constituição que a internet é um direito fundamental da pessoa humana, né. Que hoje, se tirar o seu celular, você entra, começa a chorar, entra em depressão, perde os contatos. Então, é muito importante. Na pandemia, você viu como foi importante, como foi ruim para o Brasil não ter uma internet para todos nas escolas. Senador, eu queria pegar um gancho do que o senhor falou, porque o senhor já aprovou na comissão uma série de audiências públicas. Entre elas, uma com o ministro das Minas e Energia, o ex-senador Alexandre Silveira. É muito interessante como o trabalho da comissão parece estar em sintonia com a atual política para o meio ambiente, né. A ministra do meio ambiente, Marina Silva, disse recentemente que, na opinião pessoal dela, a Petrobras não pode continuar a ser uma empresa de petróleo. E o senhor quer conversar com o ministro sobre estratégias para modernizar a matriz fóssil. É isso? Hoje, a matriz de petróleo e as termoelétricas, elas estão hoje com os dias contados no mundo, né. Hoje, o avanço e o mundo todo está trabalhando. E o Brasil, eu digo para você, que ele é um dos países que está na frente disso tudo. Então, o petróleo não acaba tão cedo. Não adianta a gente querer falar que ele vai acabar daqui a 10 anos, 20 anos, o uso de veículos e o uso do petróleo. Não acaba. Mas, à medida que a gente avança e a produção de veículos elétricos e outras modalidades, vai diminuindo progressivamente o consumo de petróleo. Então, as alternativas dele vão ficar restritas. Eu nem sei a que, praticamente, o uso dele. Se os veículos, num tempo futuro e breve, serão elétricos, o que se vai fazer com a utilidade do petróleo? Talvez mais o gás, que será mais utilizado na indústria normal, que consome ainda gás. Mas, tudo avança para a eliminação desses combustíveis poluentes, né, que realmente alteram a questão climática. E como que o senhor vê esse debate hoje no parlamento? Ainda não há um consenso sobre isso que o senhor está falando. Não, de jeito nenhum. Esse é um assunto que ele está indo quase que sozinho e indo muito bem. A questão das energias alternativas, ninguém está mandando, por exemplo. Somente a gente trabalhava muito na questão da produção de etanol. Em vários governos do passado, foram muito incentivados, mas isso é uma... Biodiesel também, né? É, biodiesel. Isso é, o etanol é um combustível limpo, altamente importante para a geração de emprego e oportunidades no Brasil. E também o uso em ônibus e tudo do biodiesel, né? Isso geraria também uma oportunidade de expansão da plantio de palmas oleaginosas e também aumenta a produção de etanol. Isso é importante. Isso vai substituindo o petróleo. Eu não sei, assim, o futuro da Petrobras. A gente vê ela com muita solidez ainda e tem muitos campos petrolíferos em águas profundas, que ainda tem muita coisa a se pesquisar e se fazer. Mas eu tenho, devido ao custo altíssimo dessas perfurações, eu acredito que as energias alternativas vão ocupar esse espaço. E o petróleo vai ficar guardado aí no subsolo, no fundo do mar, por algum tempo. Mas eu não posso dizer, não pode dizer quanto vai durar. Mas que a marcha inexorável de substituição está em andamento. O senhor pretende ouvir vários ministros, já foram aprovados no seu plano de trabalho, né? E acho que a sua expectativa em relação a cada uma dessas pastas pode ajudar a gente a entender o papel e os desafios do parlamento para cada uma dessas áreas, né? A comissão deve ouvir o atual ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. A infraestrutura hoje é considerada um gargalo para o desenvolvimento do país. Qual que é a sua expectativa em relação a ouvir esse quadro de ministros atual? Na realidade, essas audiências públicas, ouvir o ministro, é mais para que ele apresente os seus planos, o que é que ele pretende fazer na sua administração e, ao mesmo tempo, ser sabatinado, questionado pelos senadores e pelos telespectadores. O Oeste da Dania sempre participa muito e, assim, ele assume compromissos públicos. Eu sei que não basta ele chamar um ministro para vir aqui numa audiência pública e ele vir aqui fazer milagres, ele não faz milagres. Por exemplo, a política de ferrovias no Brasil, ela é atrasada secularmente, né? Praticamente o grande desenvolvimento das ferroviárias brasileiras foi no século XIX. E aí ele vem capengando, ora cria um trecho ferroviário, daí a pouco fecha o trecho ferroviário por falta de planejamento. A gente constrói de um lugar que não tem sustentabilidade. Um exemplo típico é a ferrovia do Diabo, que é uma ferrovia que liga o Porto Velho, a cidade de Guajaramilha, em torno de quase 400 quilômetros. Ela foi criada no acordo, no início do século passado, século XX, acordo do Brasil-Bolívia, onde houve um contencioso no estado do Acre que pertencia à Bolívia. E o Brasil, numa ação própria de revoltas ali, incorporou aquele seringal boliviano para o Brasil. E gerou um conflito muito grande com a Bolívia. O Barão do Rio Branco negociou com eles a construção dessa ferrovia, porque a Bolívia não tem saída para o mar. E a única maneira de fazer seria essa ferrovia, chamada Ferrovia do Diabo, justamente porque era uma ferrovia impossível de ser construída, numa região estranha. E foi várias tentativas de construção e muitas mortes. Morreu gente demais. E os trabalhadores eram todos estrangeiros, principalmente da América Central, os barbadianos, italianos. Tem um cemitério lá em Porto Velho, que você só vê nome estrangeiro. Dessas pessoas, chama-se Cemitério da Candelária. Estão indo pelas dificuldades. E essa ferrovia, que demorou mais de 50 anos em projetos e ações para ser construída, ela só durou 30. Foi fechada. Hoje não existe nada mais da ferrovia, nem os trilhos. Uma história que é objeto até de filmes, livros escritos, vários livros escritos sobre essa ferrovia. Extraordinários livros. Para mostrar justamente a falta de continuidade. E hoje nós precisamos de ferrovia justamente onde tem produção. E naquele tempo lá, a produção era castanha. Era para exportar a castanha boliviana. Só isso, só esse produto único. Não tinha outro produto. A não ser o extrativismo de beira de rio. Então, o que nós devemos fazer hoje em dia, agora, é a interligação multimodal. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. O ministro dos transportes disse que o Plano Nacional de Logística pretende aumentar de 15% para 40% a participação de ferrovias no modal brasileiro. Onde é que vão ser essas rodovias, senador? Principalmente do Brasil Central. Basicamente, o Brasil Central é que precisa muito de uma interligação de Mato Grosso com o Pará e o Maranhão, subindo ali um acesso muito fácil. A interligação de um trecho que liga Rondonópolis, que já tem um sistema ferroviário já pronto ali, interligado, um dos mais avançados do Brasil, com Rondônia e com Acre. Estirar a ferrovia ali na direção da fronteira. E tem hoje um produto de exportação. Rondonópolis é um estado exportador de carnes e grãos. O Acre, entrando nas áreas já desmatadas, também já está na parte de grãos. Então, seria essa ferrovia que levaria até os portos do Pacífico e até lá na fronteira do Peru. E de lá já tem um sistema ferroviário, um rodoviário muito bem feito. e acessaria os portos do Pacífico. A nossa saída para o Pacífico, não é afinal? Isso aí já tem estudo, tem livros escritos, também mostrando a viabilidade econômica dessa saída pelo Pacífico. Então, as ferrovias ficariam mais fundamentalmente no Brasil produtivo, que é o Brasil Central, logicamente interligando as grandes regiões metropolitanas, como Rio São Paulo. Ali devia ter um sistema ferroviário de transporte de passageiros. Muito importante. Mas o senhor está falando do trem-bala, não? É. Ele ou outros equivalentes, né? Que realmente de um transporte rápido. E já está projetado esse trecho, mas o custo dele é elevado. Então, o Brasil, com as políticas econômicas e orçamentárias recessivas, que o Brasil não cresce há 40 anos. Há 40 anos que o Brasil não cresce. A gente não pode fazer investimento porque não tem dinheiro para fazer o investimento. Então, com isso, a gente tem um prejuízo muito grande. Mesmo assim, com todas as dificuldades, o setor produtivo, como é do agronegócio brasileiro, é responsável por mais de 30% do PIB nacional. Você vê a pujança da produção do cerrado. É extraordinário, né? É, o Brasil é o terceiro maior produtor de grãos do mundo, né? É extraordinário, produz muito, exporta bastante. E é uma comodidade. A gente fica sempre na mão dos mercados internacionais pela oferta e procura desses produtos que nós produzimos aqui. Basicamente, a carne, as proteínas, diversas proteínas, o frango, o boi, o suíno, não é? E a soja, o milho e o algodão. São isso aí. Senador, e qual é o papel que cabe ao parlamento? No incentivo, na regulamentação para a construção de ferrovias? Além das iniciativas que a gente não pode legislar, onde possa provocar gasto público. A gente não pode criar uma lei sem ter a garantia do recurso para garantir a viabilidade da sua iniciativa legislativa. O parlamento aguarda sempre as iniciativas do executivo na política que possa gerar gastos. E aí a gente aproveita e faz os reparos, as emendas, faz todas as alterações da lei. Às vezes a gente veta quando não é clareza, não é? E assim vai. Mas o parlamento é o receptáculo dos anseios da sociedade. É aqui onde tudo acontece, onde as pessoas vêm, o empresário vem, os sindicatos vêm. Aqui, justamente, hoje mesmo você pode andar pelos corredores, está tudo cheio de gente. São prefeitos e vereadores, uma grande marcha nacional aqui em Brasília. Então, onde é que eles vão? É aqui no parlamento. É visita um deputado, visita um senador. Quando qualquer poder, qualquer grupo brasileiro de interesse necessita de alguma coisa que quer realmente alterar, algo que venha em benefício deles, ou manter subsídios, ou manter incentivos, não é? Onde é que eles vão? Eles vão visitar as lideranças, principalmente os líderes partidários, os presidentes da Câmara, do Senado. É aqui onde a lei chega aqui. Sendo de autoria do Executivo, é aqui que ela é emendada ou rejeitada. Então, onde é que a turma vem segurar as leis que eles sentem prejudicados? É aqui no parlamento. Eles vêm aqui e batem na porta mesmo, não é? Ou em si os próprios empresários, os próprios trabalhadores, até os próprios especialistas no lobby, né? Que o pessoal do lobby é um pessoal muito bem capacitado, que procura convencer o voto. Embora seja ilegal, ele sai de porta em porta tentando convencer o senador, o deputado, que aquele projeto é bom, que é bom para o Brasil. Mas é ilegal por falta de regulamentação, o lobby, né, senador? Eles fazem esse trabalho, a confederação da indústria, a confederação da agricultura, aqui dentro, direto, dentro do Senado e da Câmara. Justamente defendendo o interesse de quem? Das empresas, das indústrias, da indústria nacional, que agora precisamos realmente de promover a reindustrialização do país. O Brasil, nesses 40 anos, ele reduziu a sua indústria nacional, passou a não ser competitiva justamente pelo nacionalismo brasileiro. O Brasil é um país fechado para o mercado. Então ele acha o seguinte, vamos proteger a indústria nacional, vamos dar subsídio para a indústria nacional, vamos dar incentivo para a indústria nacional. Isso mostrou a incapacidade de competição da indústria nacional com o mundo. Os países abertos conseguiram prosperar, crescer, avançar. Os países fechados, eles foram, eles foram, a chamada substituição de importações e a proteção, prima a indústria da informática. Teve um atraso nacional incrível, pelo protecionismo, não é? Com isso, o que o Brasil, o software, o celular, de onde vem? O que o Brasil produz de componentes? Quase nada. Só a matéria-prima para a elaboração dos componentes. Matéria-prima, bruta, que sai do Brasil e lá fora é beneficiado e depois a gente importa tudo. Importa peças, componentes, para montar todo o nosso parque, sei lá, de Manaus, o parque industrial de Manaus. É tudo indústrias riquíssimas, mas tudo importado. É como se diz, fosse um local de montagem de componentes. A gente precisava produzir esses componentes no Brasil. Não é esses chips, isso tudo. Mas nós perdemos tempo. Quarenta anos de prejuízo. E o senhor vê alguma perspectiva de mudança no processo de desindustrialização do Brasil? Perfeitamente. Esse processo começa pela reforma tributária. A reforma tributária, justamente ela sendo inteligente, foi abrindo as porteiras do Brasil para o comércio exterior. Isso facilita muito. A reforma dos portos. Mas, senador, sobre a reforma tributária, o senhor foi deputado no início da década de 1990, não é isso? Exato. Há quanto tempo o senhor ouve falar de reforma tributária tramitando no parlamento? Há muitos anos. Quando eu estava aqui na década de 90, no início do governo Fernando Henrique, já falava na reforma tributária. Não, e já se debatia, já havia projetos, já era aprovado numa casa, passava para outra. Já passava para outra, era engavetada, ficava adormecida por muito tempo. Aí o Raul, por exemplo, foi meu colega na década de 90. E ele já, naquela época, ele era um grande especialista, já debatia isso, já produzia projetos. O Candi, todos eles já faziam esse trabalho extraordinário. Alguma coisa faz o senhor imaginar que agora existe uma possibilidade real de se aprovar uma reforma tributária? O Brasil tem muito medo de fazer reformas. É um país que teme muito as reformas. É um país difícil de fazer reformas. Mas não é só o Brasil, não. O mundo é assim. Mas aqui é mais medroso de fazer reformas. Eu tenho medo de mudar e piorar. Eu tenho as pessoas que beneficiam com o modelo que está aí. Você acha que alguns grupos de interesse que são beneficiados pelo modelo atual, beneficiados, incentivados, vai querer reforma tributária? E tem outros que não têm interesse nenhum, mas é contra. O senhor já teve a experiência de ser governador, o senhor foi governador de Rondônia, por dois mandatos. Um dos grandes conflitos que havia, pelo menos na última reforma tributária que eu acompanhei, a tramitação, eram as perdas para os estados. Exatamente. Aquilo, até no governo Dilma, ela tentou fazer uma reforma com o ministro Mantega, até chamou os governadores, eu fazia parte, justamente para a gente reduzir o ICMS. O grande problema brasileiro é o problema do ICMS, dos estados, que tem lei. Cada estado tem mil... São 27 leis diferentes, né? Milhares de leis municipais. É impossível os contadores, os empresários, saber o que acontece no Espírito Santo, o que acontece no Ceará. São leis diferentes. Ele tem uma loja aqui e outra loja lá. E são diferentes tributações. E o tempo burocrático? O tempo burocrático para as empresas se habilitarem no pagamento de imposto, tributação. Então, eles passam mais tempo dando o jeito de arrumar a documentação tributária do que, provavelmente, trabalhar. Então, o prejuízo é muito grande. Então, a reforma tributária, ela exauriu completamente. E, além do mais, a injustiça tributária que ela pratica no Brasil. O modelo brasileiro é altamente penoso para os mais pobres brasileiros, que eles são insonegáveis. Porque a tributação é basicamente sobre o consumo, né? É sobre o consumo. É o essencial para viver. Então, com isso, essas famílias, esse consumo pequeno, do salário mínimo que eles têm, que vai aqui para comprar, ele compra o essencial, o útil, o necessário para a sobrevivência. E é bem tributado. Com isso, os incentivos fiscais são justamente para os mais ricos. Isso precisa de uma massiva campanha nacional de informação. Porque todo mundo tem medo de reformas, né? Porque muitas reformas fazem a reforma e ela não vai para frente. Então, a reforma da Previdência demorou tanto. Na época do Fernando Henrique, a gente já debatia a reforma da Previdência. E ela perdeu por um voto. Um voto. Ele não fez aquela reforma inicial. Ele fez uma reforma, né? Exatamente. Agora, ela fez uma meia boca de reforma. Depois aí veio andando, o Michel armou uma reforma, ele não conseguiu a aprovação dela, deixou prontinha no governo Bolsonaro, foi aprovada a reforma. Essa reforma, ela já está dando excelentes resultados. No equilíbrio das contas da Previdência Social. Então, a reforma, qualquer uma, mesmo a Previdenciária, mesmo agora a reforma tributária ser aprovada, ela não dará resultado imediato. Não pense assim, vai a reforma hoje e amanhã um mar de rosas para o Brasil. Mas o senhor acredita que é possível realmente aprovar agora? Que há ambiente político? Eu acredito, sim, que há uma necessidade. Nós todos estamos sentindo a necessidade da reforma tributária brasileira. A pressão será grande contra e a favor aqui no Congresso. Vai ter uma boa briga. Mas, como a reforma é apresentada, nunca ela é aprovada como está. Ela sempre vai receber muita emenda, muitos arranjos, muitos retalhos nela. Mas, de qualquer forma, seja com alterações, ela será muito bem-vinda. No todo ou em parte. No todo ou em parte. Ela é fundamental. Ela é extremamente necessária. E o empresariado brasileiro, principalmente a indústria, necessita dessa reforma tributária. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Muito agradecido. Obrigado. 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 Obrigado.